Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos entrando aí para a nossa live. Vou aguardar um pouquinho vocês entrarem. Vamos entrando, gente, para a nossa live. Hoje nós vamos fazer uma decoração de bolo para a Halloween, tá? Nessa decoração eu vou estar mostrando para vocês a versatilidade do nosso chantilinho da Mix. Vou colorir, vou fazer aqui vários bicos para vocês verem como ele é versátil. Oi, Cristiane! Seja bem-vinda à nossa live, tá, gente? Vamos entrando aí e vai mandando esse aviãozinho para quem você conhece. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Juliana Aleixo, eu sou culinarista da Mix e também da Selecta. Hoje estamos aqui na Lune, né, para fazer a decoração desse bolo de Halloween usando o chantilinho da Mix, tá? Eu até mandei fazer um topper personalizado para a Lune, para vocês verem que gracinha, tá bom? E também vou mostrar para vocês algumas possibilidades de bico, trabalhos com bico 1M, tá? Vou trabalhar com bico 1M e para vocês verem como esse chantilinho é acetinado, muito fácil de trabalhar. Vou bater aqui para vocês verem, vamos dar o ponto tudo certinho, tá bom? Vamos entrando aí então, pessoal, que eu já vou começar, tá certo? Aqui eu tenho o bowl da minha batedeira, tá? E nesse bowl aqui eu vou colocar o meu chantilinho da Mix, que é esse produto aqui que eu vou estar utilizando, tá? Esse produto você encontra lá na Lune, tá certo, gente? É o chantilinho da Mix. Para fazer o chantilinho, a gente precisa adicionar água gelada, ou um leite gelado, ou um suco bem gelado, o líquido que você quiser, desde que ele esteja bem gelado. A exigência está gelado, tá? O líquido pode ser qual você quiser. Você pode colocar um pouquinho de leite condensado, você pode fazer o que você quiser de líquido gelado, que vai dar super certo, tá bom? Então eu vou despejar aqui na minha batedeira esse produto. Ele é um pozinho, tá gente? Muito fininho e ele tem sabor de leite em pó, tá certo? Ó, ele tem 400 gramas e para dar o ponto do meu chantilinho aqui, eu vou adicionar 450 ml de água bem gelada, tá? Então eu vou pegar meu copo medidor aqui e vou medir 450 ml de água bem gelada, porque essa água aqui minha está bem geladinha, tá? Pode pôr leite, pode pôr suco, um suco de maracujá, de repente, tá? Então aqui eu coloquei meu pó, vou colocar a água, certo? E vou mexer com o meu batedor para esse pozinho não subir na hora de bater, tá? Porque ele é muito fininho e ele pode sair da batedeira e voar aqui no ar, tá? Então eu vou mexer com o meu batedor da batedeira, ó. Olha lá, mexi, misturei aqui, já não vai voar mais nada, certo? E já vou colocar aqui o meu laranja, tá? Ó, o laranja da Mix. Se você quiser um laranja mais abertinho, uma cor mais alegre, mais aberta, você pode adicionar o amarelo damasco aqui no nosso laranja, tá certo? Se você quiser uma cor mais Halloween, que seria mais fechado um pouquinho, você pode colocar uma gotinha de marrom, tá bom? Então mais aberto o amarelo damasco, mais envelhecido seria uma gotinha de marrom, tá certo? Como eu vou fazer para Halloween, eu vou dar uma pingadinha de marrom aqui no meu chantilinho da Mix, tá certo, gente? Então eu já coloquei o corante, lembrando que quanto mais o meu chantilly descansar com esse corante, mais pigmentado ele vai ficar, porque o laranja ele é uma cor forte, então ele é uma cor de descanso, tá certo? Então eu vou pegar aqui, vou puxar minha batedeira para vocês verem o batimento, vou pôr pertinho aqui, tá? Aqui já está o líquido com o pozinho, eu vou descer, e já o corante, tudo certinho, o laranja e o marrom, e eu vou começar a bater devagar para esse corante dar uma misturada, e já vou colocar em velocidade máxima. E o ponto desse chantilly demora 3 minutos para acontecer nessa água bem gelada, tá? Aqui ele já deu uma misturada, eu já vou pôr no máximo. Certo? Então assim, aqui ele vai dar um laranja mais claro um pouco do que ele vai ficar. Assim que eu decorar o bolo e ele descansar no bolo, ou no bolo da sua batedeira na geladeira, ele vai pigmentar mais, porque ele vai dar uma descansada e vai hidratar essa cor, tá? Aqui você também está bem laranjado, mas no descansar ele vai ficar mais laranjado. Assim como o vermelho, o azul, o preto, a mesma coisa, tá? Então eu vou dar 30 minutinhos aqui, e ele já vai estar no ponto certo. Eu vou abrir aqui a batedeira, só para raspar um pouquinho as laterais, tá? Porque sempre fica um pouquinho na lateral de todas as batedeiras, tá gente, ó? Então eu vou dar uma raspada, para misturar bem aqui o meu corante. Por que eu já coloquei o corante aqui? Porque eu vou trabalhar só com essa cor, tá? O meu bolo vai ser, a decoração vai ser somente laranjado. Então, como eu só vou trabalhar essa cor, eu já coloquei o corante aqui dentro. Não tem problema, você pode pôr no final, ou você pode pôr... Oxi! Você pode pôr no final, ou pode pôr agora. Isso aí não vai interferir no ponto, tá? Porque ele é muito estável já, esse chantilinho aqui. Vamos terminar de bater, vou pegar um folhinho. E aqui já está pronto o meu chantilinho, tá gente? Ó, vou mostrar para vocês o ponto, olha lá. Super acetinado, tá certo? Vou tirar aqui, deixa eu pôr esse batedor para cá. Vou tirar minha bateria para lá. E aqui eu tenho o meu chantilly batidinho, certo? Olha lá, gente, o ponto dele. Para você fazer bico, para você fazer espatulado, para você fazer rosetas, qualquer trabalho de bico, espatulado, manchado, abstrato, espatulado por cima, espátula de textura. Fica ótimo aquelas espátulas de textura da Bluestar que você encontra lá na Lune. Tem bastante modelo, né? Todas funcionam super bem com chantilinho, tá? Olha lá, gente, o ponto desse chantilly, ó. Perfeito. O sabor dele é de leite em pó, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar um saco de confeitar. Aqui eu tenho o bico 1M, tá? Esse aqui é o que todo mundo tem, né, gente? Começou na confeitaria, qual bico eu devo comprar? 1M com certeza, porque ele faz muitos trabalhos, né? Olha lá, gente, bico 1M, tá? Bico de confeitar, saco de confeitar, você encontra lá na Lune também, tá? Eu gosto de tirar essa rebarba em volta aqui do saquinho, porque eu acho que ela atrapalha em certas decorações. Você cuida com esse saquinho que você corta a pontinha. Já joga direto no lixo, gente, porque eu já vi acontecer dessa pontinha aí para meio de bolo, tá? E nesse caso é o leite, mas acontece. Então você, na hora que eu cortar seu tomame de confeitar, você já corta no lixo para evitar problemas, tá? Ó, fiz o copinho com a minha mão. Vou aqui no meu bol pegar o meu chantilinho, tá? Que já está bem laranjadinho e ele vai ficar mais laranjadinho ainda. E aqui ele tá com uma cor mais retrô, porque eu coloquei um pouquinho de marrom, tá certo, gente? Marrom para fechar a cor, amarelo para abrir a cor. Se eu quiser um laranja mais avermelhado, eu acrescento um pouquinho de vermelho morango. No mês, pena que aqui não é tão comemorado. Ah, é verdade, né? Mas cada ano que passa, tá aumentando, tá, gente? Tá aumentando. Então minha manga de confeitar já tá cheia, tá? E eu vou pegar a minha espátula, ó, uma espátula assim, qualquer espátula que você tiver, pode ser até aquela espátula de bolo que vem no faqueiro da... Quando a gente compra a talher, né? Sempre vem, deixa eu firmar aqui, porque ele é de isopor, a nossa maquete, né? Então ela é leve, então a gente tem que firmar ela, tá, gente? Eu vou dar uma espatulada, vou sujar primeiro esse isopor com a minha espátula. Ó, vou dar uma passada. E vou trazendo pra cima. Olha que fácil de trabalhar com esse produto, como ele espalha bem, gente, olha. Super tranquilo, olha lá. Vocês estão vendo como é legal pra trabalhar com ele? Por que que eu tô espalhando esse chantilly? Porque eu não quero que fique nenhum buraquinho aparecendo o meu isopor, tá certo? Então, assim, acabamento, finalização é tudo num bolo, tá? Tem que estar bem finalizado, não pode deixar nada sem passar a nossa cobertura, né? Ah, ele tá andando. Eu colei com a glucosa, minha maquete, mas ela não colou. Deixa eu apertar aqui, gente. Ela tá andando, mas não vai dar nada, não. Então, ó, passei bem passadinho. Agora eu vou passar no topinho. Olha a textura, gente, pra você trabalhar que maravilha que é. Super tranquilo, super rápido, tá? Deixa eu pegar uma espátula maior, só pra eu dar um acabamento aqui, pra gente começar. Uma espátula maiorzinha, tá? Só pra dar uma endireitadinha, pra gente começar o trabalho. Então, como eu disse pra vocês, eu peguei o bico 1M. Coloquei o meu chantilly, ok? Vou pôr pra cá pra não atrapalhar. E vou pôr aqui pra vocês verem. Travou um pouquinho, né? Mas já voltamos, tá? E vou fazer o quê, gente? Com o bico 1M, eu vou mostrar pra vocês vários trabalhos da fazer com o bico 1M. Pra fazer esse bolo, eu vou trabalhar com o bico 1M na horizontal, tá? Só que pra isso, eu preciso começar e terminar a decoração sempre no mesmo lugar. Eu não posso ficar picotando a decoração. Então, eu vou começar na parte de trás do meu bolo. Você seleciona qual que é a parte de trás do seu bolo. E você vai começar sempre aqui, o disco de cima e posteriormente e assim por diante, tá? Então, eu vou passar aqui na horizontal. Eu vou liberando o chantilly com esse meu bico 1M. Claro que pode ser também o bico folha. Se você quiser fazer um trabalho folhadinho, tipo mil folhas, fica bem legal também. Então, eu começo e termino no mesmo lugar, tá? Ó. O mais retinho possível vai ficar melhor, tá certo? E vamos lá. Vai devagarinho, não precisa pressa. Conforme você vai rodando, você vai liberando o chantilly aqui da nossa manga, tá? Ó. Começo e termino no mesmo lugar. Estão vendo? Como é que tá ficando? Dou uma limpadinha no meu bico, tá? Que é importante pra ter um trabalho limpo. Limpar o bico de confeitar. Nunca deixar ele com muito excesso de chantilly, porque pode atrapalhar aí o seu trabalho, tá? Fica mais bonito se você limpar a cada parada, tá bom? Ó. E você vai devagarinho rodando a sua bailarina e liberando o chantilly, tá certo? Olha que legal que tá ficando. E vamos lá, tá? Ele fica aparecendo todo folhadinho. Oi, Du Oliveira. Não, eu só dou aulas em Maringá. Eu não sou de Assis, eu sou de Maringá no Paraná, tá bom? Mas daqui uns dias, gente, acho que a partir do ano que vem, tá? Eu vou tá gravando pra uma plataforma digital meus cursos, tá bom? Mas eu vou tá anunciando. Então, se vocês quiserem ficar a par, me segue lá no Instagram, Ju Aleixo Oficial, que eu vou tá dando curso de tanto chantilly como buttercream, docinhos, torta salgadas, bolos, recheio, estruturação, certo? Aí eu vou tá dando online, tá certo, gente? Mas aí é um trabalho à parte. Aqui nós estamos mostrando como fica fácil você decorar um bolo com o chantilly da Mix, tá? Porque ele é muito estruturado, ele é resistente ao calor, tá, gente? Bem resistente ao calor. Você pode colocar glitter na bombinha, você pode pintar ele com pó aveludado, pó de decoração. Olha que legal. Ele aceita tudo isso. Vocês tão vendo a minha emenda aqui atrás, ó? Para e termina no mesmo lugar, tá? Agora eu vou fazendo assim, ó. E vamos fechando aqui essa circunferência. Olha lá, gente. Deixa eu erguer pra mostrar pra vocês. Olha. Certo? E agora eu vou colocar o topper, que é a papelaria aqui personalizada que eu fiz pra esse bolo, tá? Então eu coloquei aqui, eu vou colocar aqui um chapéuzinho da bruxa, tá vendo a marca da Lune aqui, ó? Olha que legal, gente. Fizemos um personalizado aí pro pessoal da Lune, tá? Vou colocar. Como que eu vou colocar? Eu vou colocar bem do lado pra não aparecer a emenda em cima do topper, tá? Vou mostrar pra vocês. O chapéu vai esconder a emenda de cima. Então, você já coloca propositalmente nesse lugar aqui. O olhinho da nossa abóbora, que é uma abóbora, né? Coloca com bastante cuidado, vendo se tá reto, né, gente? Pra não ficar vesga, nossa abóbora. E colocando agora a boca. Listo. Deixa eu puxar pra baixo. E o nariz da nossa abóbora. E eu já vou mostrar pra vocês como foi rápido decorar esse bolo, gente. Olha lá. Gostaram aí, gente? Olha lá como esse chantilinho é ótimo. Super versátil pra você decorar seus bolos. Olha esse chapéu com a Lune, né? Uma homenagem aí à loja, nossos clientes, né? Bem legal. Certo? Eu vou colocar aqui num prato, tá? Pra gente fazer um print depois. E vou mostrar pra vocês. Simples de fazer. Você vê? Viu? Tranquilo. Gente, um bolo de casamento. Com esse chantilinho. Branquinho mesmo. Você fazer esse trabalhado, ele fica muito chique, tá? Você pode pôr flores depois. Fica muito legal. Aqui eu vou pegar mais no meu chantilinho, né? Deixa eu limpar o bico. A pontinha. E vou colocar mais chantilinho na minha manga, tá? Pra fazer um trabalho. Os trabalhos que a gente consegue fazer com ele. Deixa eu colocar mais na minha manga. Aí vou mostrar pra vocês. Roseta. Pitanguinha, tá? Trabalhos que a gente faz habitualmente em decoração de bolos, né? Em confeitaria, tá certo? Como o bico 1M é o bico que o pessoal mais compra, né? É o mais versátil que a gente tem. Eu coloquei esse bico pra gente trabalhar hoje, tá? Tirar o ar. Vou limpar a pontinha e vamos lá, gente. Olha aqui comigo. Quando sobra o chantilly, você pode guardar na geladeira, num pote bem fechadinho, tá? E você vai rebater quando você for usar, tá? Não aconselho a congelar nenhum tipo de chantilly. Já vi muitas pessoas falando que congela, fica igual. Eu não acho que fica nada igual. Não gosto, tá? O chantilly da Mix tem essa opção de você não precisa fazer o pacote todo, Du. Você pode usar meio pacote pra você usar só o que você precisa. Como ele é em pó e você vai fazer uma proporção, você vai usar exatamente o que você precisa. E você nem precisa de ter geladeira pra guardar. Porque como ele é um pó, pode ficar guardadinho na sua dispensa. Então, ele é um chantilly que tem pouquíssimo desperdício, que você vai bater exatamente o que você precisa. Diferente dos tetapak que você abriu, você tem que usar logo porque estraga e tem que ficar sempre na geladeira, tá certo? Vamos lá, gente. Aqui eu vou fazer pra vocês rosetas, tá? Pra vocês verem, ó. As rosetas. E vou mostrar pra vocês. Certo? Ou a gente pode fazer... Assim, né? Deixa eu virar assim pra fazer as conchinhas, ó. Conchinhas. E o ponto dele é maravilhoso. Ele é muito acetinado, muito bom de trabalhar, tá? Vocês estão vendo aqui, né? Pitangas, ó. Certo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pensar, gente. O que mais que eu faço de ponto? O que vocês querem ver? É... Correntinha. A gente faz tanto que até... Ó, vou fazer a cordinha. Correntinha. Certo? Deixa eu mostrar pra vocês aí. Bem de pertinho pra vocês verem. Deixa eu espirrar, gente. Ai, passou. Não, não tá de espirrar. Olha a roseta. Gente, olha o ponto desse chantilinho. Olha. Que coisa linda pra você trabalhar. Olha. Né? Olha o acetinado desse chantilinho. Ele é muito, muito bom. E você pode colorir ele da cor que você quiser. O vermelho pega super bem, tá? Super bem. Você pode tingir de vermelho tranquilamente e de preto também, tá, gente? Ele é bem legal. E rende bastante. Ele enche o bolo, tá bom? Olha que lindo, gente. Né? Vamos fazer um print aí da nossa live. Pra você que quer conhecer o nosso chantilinho da Mix. Tem lá na Lune, tá bom? É só você dar uma chegadinha lá. Pra você adquirir o nosso chantilinho da Mix. Tá certo? Olha lá o nosso bolo. De Halloween. Deixa eu pegar um chantilinho aqui pra nós fizermos um print, né? E aqui, gente. A nossa tábua com vários pontos. Vários trabalhos de bico. Deixa eu pôr de um jeito que dê pra ver. Olha lá. Vários trabalhos com os bicos. Aqui só tô usando um M. Você pode usar o qual você quiser. Rosas. Se você quiser fazer rosa pétala por pétala. Com o chantilinho dá super certo também. Olha lá, gente. Que lindo o nosso trabalho aqui com os bicos. E com o chantilinho da Mix. Se você fizer esse trabalho de decoração. Marque a Lune Doces, tá? Lá no Instagram. Que o pessoal gosta de ver o que você tá trabalhando aí. Com os produtos que você adquire lá na loja. Tá bom? Vamos fazer o print então na nossa live. Vamos fazer o print então na nossa live. Certo, gente? Muito obrigada por você ter participado dessa live. Olha que legal os trabalhos de bico, né? Muito obrigada por você participar dessa live. Qualquer dúvida que você tiver sobre esse produto ou outros produtos da Select e da Mix. Meu Instagram é joaleixooficial. É só você me mandar uma mensagem que a gente ajuda você no que você precisar, tá bom? Tchau, gente. A live vai ficar salva e você pode decorar esse bolo junto comigo assim que você adquirir esses ingredientes aqui, tá bom? Tchau e até a próxima live. Tchau, gente.